A 12 é a PTB Gerar oportunidade de empregos e uma saúde de melhor qualidade para o nosso povo são nossas principais bandeiras. Por isso vim para o PTB. O partido tem história na luta em defesa do nosso trabalhador. Vem com a gente! Saúde, educação, transporte e creches são bandeiras históricas do nosso partido. Nos ajude a promover essas mudanças em Virgem Grande Paulista. Feliz seu PTB e venha conosco para esta luta! PTB e você!